Música Depois de uma visita ao centro de saúde do bairro São Martim, o vereador Carlinhos Camelô usou a tribuna na última reunião ordinária da Câmara de Campinas para falar sobre a falta de médicos naquela unidade. E também falar com o secretário para que aquela região que atende o São Martim, atende apenas de terça-feira 16 pessoas do Vila Olímpia, Tacanos, onde tem uma região que tem 700, 800 pessoas. Então é uma questão assim. E venho falar também aqui, o vereador Zé Carlos, ele tem um projeto nessa casa, que foi aprovado nessa casa, onde na internet coloca ali, onde os médicos, os horários médicos, quais médicos que estariam presentes, que teriam que estar presentes ali. O vereador Zé Carlos, citado pelo parlamentar, explica a lei de sua autoria. A questão do meu projeto, vereador, a gente, quando nós fizemos esse projeto, foi que se colocasse no site da prefeitura, os médicos que estão atendendo naquele local de trabalho, só que a maioria da população, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Então, por isso, vereador, a gente disse, vamos fazer uma emenda no meu projeto, que aí fica mais fácil, onde se coloca, em todos os postos locais visíveis, o nome do médico que tem que estar naquele local trabalhando, para que a população nos ajude a fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho, tanto do médico como dos enfermeiros que estão designados para trabalhar naquele centro de saúde ou naquele PA. Carlinhos Camelô informou que tem um projeto de sua autoria protocolado na casa, que poderia complementar a lei de autoria do vereador Zé Carlos. Diferente do dele, mas não melhor do que dele, ou inferior do que o dele, mas também que coloque na placa do posto de saúde, quais são os médicos que estão ali, quais são, se tem pediatra, se tem urologista, o que tem ali, e os horários dos médicos. Para a população ficar uma coisa transparente, para a população olhar, chegar ali no centro de saúde, eu quero um lojista, eu quero isso. Está ali, se ele está ali, ele tem que ser atendido, porque o médico está naquele horário. E aí Obrigado.